A partir de agora, mais pacientes com câncer vão poder fazer tratamento de radioterapia no Hospital Universitário de Brasília. A unidade ganhou um aparelho de radioterapia novinho e vai passar imediatamente dos atuais 45 para 65 atendimentos por dia. A meta é mais que dobrar a oferta do serviço, chegando a até 110 atendimentos por dia. Já temos um planejamento, esperamos ter em alguns anos oito aparelhos funcionando, o que dará autossuficiência para a rede pública de saúde para a radioterapia. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu mais de 4 milhões e 300 mil reais na compra da máquina e na construção do local que abriga o novo aparelho. O equipamento é um dos 100 previstos para serem entregues no plano de expansão do serviço de radioterapia. O que nós temos como missão é dar aos profissionais de saúde as melhores condições de instalações, equipamentos e insumos para que produzam saúde de qualidade. Portanto, este plano de expansão da radioterapia, que prevê 100 equipamentos como este em todo o país, este é o quinto entregue, ele objetiva estruturar o governo para cumprir a lei dos 60 dias que determina que toda pessoa diagnosticada com câncer tem que iniciar tratamento de 60 dias. Dados do Ministério da Saúde mostram o aumento da oferta de radioterapia no Sistema Único de Saúde. Em 2010, foram realizados 8 milhões e 300 mil procedimentos no país. Já em 2016, esse número saltou para quase 10 milhões e meio, um crescimento de quase 26%. Existem vários projetos no Brasil estudando a questão de genoma, a questão de solução dos problemas que levam ao câncer ou corrigir esses problemas. O Pronom está investindo muito recurso nisso, mas a questão é que precisamos ter a oportunidade de ofertar o serviço às pessoas. Isso está sendo feito, as pesquisas para melhorar os tratamentos de câncer são mundiais, muito dinheiro sendo investido nisso. E o Brasil tem alguns projetos andando nessa direção.